Sinal de bênçãos, nasce no fim do sol ovação Luís que de novo é o problema dos humanos o gabinete é do passado ali, levanta toda a bleia o povo está vindo é o direito de trabalhar é o direito de pegar Obrigado, escuzina é partida Segue nas redes sociais Rizem máscara Todo o estacionamento Pessoal Segura o estacionamento No fundo, você não ataca Adante isso, olha os braços, olha a bandeira Todo o estacionamento do outro Amigo, vencedor, a gente joga Doente o estacionamento em máscara Bateu para os prédios É os prédios que reclamam as bebidas do Brasil É lindo de se ver Atende os prédios Irmã, atende os prédios As torções apoiando a nossa casa É lindo, é lindo de se ver É lindo de se ver Eu já passei lá É verdade o prédio 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 Para o Brasil Para os Júlios Para os Júlios Para os Júlios Labrê Fistos Vem senhor Nossa weram nos cegos as velas Nas cegos as velas Vem fit Minha pis Que os Júlios Para os Júlios Sejam as velas Nos cegos as velas Nas cegos as velas Vem fire